As receitas e despesas do município de Juiz de Fora, realizadas no período de janeiro a agosto de 2019, foram apresentadas em audiência pública na Câmara Municipal de Juiz de Fora, na tarde desta quinta-feira, dia 26 de setembro. A demonstração do desempenho foi feita pela controladora-geral do município, Marlene Bassoli. A servidora mostrou que 51% das receitas do município neste período foram de recursos transferidos, ou seja, vindos do governo do Estado ou Federal, como o IPVA e o Fundeb. Os outros 49% das receitas foram próprios, como o IPTU e o ISSQN. Marlene Bassoli destacou que 16 milhões de reais referentes ao repasse de parte do IPVA ainda não chegaram. Ela também lembrou que os recursos do Fundo Municipal da Saúde estão abaixo do previsto, enquanto os do Fundeb tiveram uma melhor performance. Segundo Marlene, Juiz de Fora é a sexta cidade de Minas em arrecadação. A controladora-geral do município destacou que a arrecadação da Previdência Municipal aumentou. A prefeitura está criando o cadastro digital, que ele vai melhorar com certeza a arrecadação de IPTU. A prefeitura está com outras medidas que vão sair agora a curtíssimo prazo, que nós vamos tentar cada vez mais conseguir uma melhor arrecadação, tanto na parte de ISS como na parte de IPTU, isso com o cadastro digital. Além de outras medidas que a prefeitura já está estudando para melhorar as receitas próprias. Marlene Bassoli lembrou ainda a importância de um município buscar incrementar a sua receita. Para isso, ressaltou a implantação do cadastro digital pela prefeitura. Com relação à previdência, como eu comentei aqui, a prefeitura está trocando muito, está fazendo uma substituição de muitos servidores temporários, que isso vem de muitos anos, que é uma herança que já foi recebida, e a prefeitura está colocando pessoas concursadas, que além de atender a Constituição, nós estamos ajudando também na parte do plano, do RPPS, que é o regime próprio da previdência dos servidores, porque nós aumentamos 8 bilhões e a tendência agora é continuar contratando em substituição aos temporários, e isso com certeza nós vamos sempre buscar aumentar o recurso do fundo, que sustenta o pagamento de aposentados e o pagamento dos pensionistas. Durante a audiência foi ressaltada a redução dos gastos na Câmara Municipal. Os vereadores também pediram que fossem detalhados os gastos com a iluminação pública. De acordo com a controladora, as despesas com energia elétrica subiram de 13 milhões para 14 milhões de reais na comparação entre igual período de 2018 e 2019. Também houve questionamentos sobre a redução dos valores arrecadados com o Saúde Servidor, plano de saúde dos servidores públicos municipais. Os vereadores aproveitaram para destacar a importância do plano, que hoje apresenta algumas falhas, e por isso, vários funcionários públicos deixaram de usá-lo. A apresentação pública das receitas e despesas do município é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Obrigado. 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 Obrigado.